um ponto um ponto que eu tenho a minha percepção sobre isso eu queria ouvir de você até hoje no magalu atuando com as promoções eu consigo competir de igual para igual com qualquer empresa que esteja dentro do marketplace do magalu independente se o cara é gigante ou ele é ou ele é pequeno é realmente uma democracia ele é um negócio que todo mundo pode ter força igual dentro do cenário de promoções cara ótima pergunta sim eu diria que sim porque cara através do nosso modo promocional então a gente está falando aqui do magalu promoções cara é o pro cara do long tail pequena empresa é o único lugar que ele consegue enviar aposta para a gente ao contrário de quem tem um que a caute que negocia ali no dia a dia então uma vez que você enquanto seller manda para a gente uma aposta competitiva é nosso papel aqui se reinventar para que a gente consiga dar exposição para você e aí nessa hora o nosso time por exemplo e eu vou falar um pouco do nosso time também o nosso time cara a gente vai brigar com todo mundo do marketing lá com a estrutura do marketing como tudo com os espaços a gente vai brigar com todo mundo para que essa galera do long tail ganhe visibilidade então nós aqui nós não estamos olhando para que a caute nós não estamos olhando olhando para os grandes entende então é como se nós fôssemos de fato os defensores os embaixadores aqui é de ganhar espaço e até queria brincar aqui você lembra que a gente teve uma uma fase da seleção brasileira muito famosa que a gente tinha os três erros você lembra dessa não rival do ronaldo e e ronaldo era isso ou não e acho que era ronaldinho ronaldo e rival exatamente isso aí então aqui no nosso time a gente também tem esse mesmo trio né só que nosso caso é mais potente ainda que é a raio da rainha a renata e a rafa né são três mulheres que nós temos aqui no nosso time e elas estão sempre olhando é para essa vertente né de dar visibilidade é para os céus para as ofertas então o que é legal de contextualizar aqui para dar uma visão também para quem para quem é seller uma vez que você vai lá entra no portal do parceiro no portal magalu deixa eu até logar na minha máquina aqui que eu caí é quando você entra isso exatamente quando você entra aí você vai lá em promoções magalu promoções você vai dar cair nessa tela aí que está mostrando agora para a gente e aí você vai escolher cara quais são as campanhas que você quer ingressar e até vou falar um detalhe de cada uma delas legal de acordo com a qualidade a competitividade da sua oferta do seu SKU ou seja quanto mais competitivo for o produto que você mandou para a gente mais a gente vai brigar então o nosso time uma vez que a sua oferta chega para a gente a gente vai olhar a qualidade dela a gente tem alguns mecanismos aqui para ver isso cara uma vez que a gente entenda que a sua oferta está competitiva ela vai por exemplo para o topo a gente começa a classificar isso se ela não está tão competitiva não quer dizer que ela também não vai ter visibilidade a gente também vai trabalhar para dar visibilidade nela isso é legal de dizer também e outra coisa você deve ter observado quem nos acompanha acompanha o magalu também deve ter observado a gente já começou a fazer um grande barulho na mídia a gente vai ter lá o show da black das blacks na globo multishow youtube etc com vários famosos a gente já vem lançando todos os dias uma campanha de agora ou nunca que são ofertas antecipadas não quer dizer cara para nós aqui o negócio já começou a gente já está investindo pesado nisso qual que é o objetivo cara tráfego é avisar todo mundo antecipar cara avisar a galera que assim cara black friday no magalu você tem que passar pelo magalu que para você comprar o seu produto e aí olha só que interessante e aí os times de marketing principalmente o time de marketing multicanal e etc cara o tempo todo se relacionando com a gente falando assim cara ó nós estamos com uma campanha aqui xpto na tv etc mas nós não temos esse produto que de cauda longa isso acontece muito cara então aonde que eu vou buscar cara esse produto eu vou buscar na minha base que está no magalu promoções então por isso que cara é fundamental assim aí cara não tem como você que é seller do magalu não estar no magalu promoções porque cara é o point tipo cara é a principal lugar que a gente vai buscar a oferta então o seller tem que ter cadastrado ali e aí a gente vai detalhar que a gente tem então as promoções de desconto à vista e a de preço promocional a gente sabe que nesse período existe uma tendência maior em o seller optar pelo desconto de preço por que ele consegue colocar aqueles produtinhos chave dele né curva ali que ele já sabe o que é ou ele pode também optar pelo desconto à vista lembrando que tem alguns benefícios interessantes no desconto à vista eu destacaria que o principal deles é que quando você oferece um desconto à vista né você ingressa na nossa campanha de à vista e o seu concorrente direto aí do long tail não entra você ganha destaque na busca do google em relação ao seu concorrente porque o robôzinho do google ele enxerga o preço à vista e não o preço normal então isso é uma vantagem legal segundo que cara a gente tá falando de black friday né então black friday é uma data de preço a gente sabe que esse ano até a gente ouviu isso de alguns sellers né é uma brincadeira até um tanto triste né mas é de que essa black friday vai ser uma black friday do estoque porque a gente tá passando por um cenário de ruptura e é geral então cara muitas óbvio algumas categorias sofrem mais outras menos mas cara é um cenário que a gente tá vivenciando as indústrias insumos e etc mas cara é primordial é fundamental que você então faça adesão nas nossas campanhas seja no desconto depor e aí você seleciona os produtos que você quer colocar a gente tem a campanha vigente inclusive lá que é até 80% off o à vista 5, 10, 15 também fica sobre sua responsabilidade de escolher e aí cara o outro ponto que é o prazo a gente tá aqui fazendo essa live hoje dia 18 até vou te perguntar vou também te fazer umas perguntas aqui aí jogando aqui né Camilão dá pra ver aqui né dá pra ver ó black das blacks até 80% off essa é a nossa principal campanha principal e a única vigente de preço promocional tá de preço de por então até pra avisar no dia 16 segunda-feira nós desativamos todas as campanhas que a gente tinha a gente tinha várias campanhas criadas rodando que eram campanhas de novembro inteiro é black etc que já era no intuito de antecipar pra não ter conflito cara pra não dar problema nem pro seller nem pra nós a gente optou eu notei isso dando a aula você acredita? porque eu tinha olhado antes de vocês mudarem a data aí eu falei pros alunos eu falei cara eles mudaram a data e aí eu entendi que era realmente pra não conflitar uma oferta que chega chega até a semana da black e aí depois na semana da black porque tinha umas que passavam né que chegavam muito perto da black ali né e aí vocês tiraram exatamente eu percebi exato então foi cara pra não ter erro pra ficar claro pra todo mundo a gente mandou e-mail avisamos etc sms pra todo mundo estamos até avisando ainda e aí a gente finalizou essas campanhas e criamos essas novas então nós temos lá as três campanhas de desconto à vista e essa de preço promocional e aí questão de prazo cara como eu falei a gente tá aqui no dia 18 já cara o calor da black batendo na nossa porta e o prazo pra os sellers de long time entrarem é sexta-feira dia 20 tá e aí por que que a gente tá fazendo isso cara porque você ingressar na campanha é só uma parte do negócio né que tem o nosso lado aqui de tecnologia de virar preço e aí cara não é brincadeira a gente tá falando de crescimento chinês aí a gente tá falando de níveis agressivos então é fundamental que todo mundo cara que quer surfar essa onda da black friday do magaloo que vai ser histórica e aí eu falo histórica por conta de alguns motivos né obviamente que a empresa tá num ótimo momento você sabe disso você fez uma uma live sensacional cara o magaloo acabou de mostrar aí os resultados pro mercado a gente tá acelerando a gente passou aí os principais concorrentes gosto muito de lembrar aqui algumas palavras da Luiz Helena que é assim cara a gente não tá se vangloriando por isso sabe a gente não é um negócio que a gente fica falando o tempo todo aqui dentro porque a gente sabe que a gente está na liderança né ou seja a gente não é a liderança a gente pode esse cenário pode mudar né obviamente a gente vai trabalhar pra não mudar mas a gente é muito pé no chão isso aqui é muito do perfil da da Luiz Helena do Fred cara a gente tá trabalhando muito duro a gente tá assim o marketplace já faz algum tempo que é um dos focos aqui do nosso negócio mais do que nunca se tornou aí falando de parceiro Magalu a gente começou esse projeto lá em março a gente tinha uma proposta de aquela comissão diferenciada de 3.99 ela iria até até se eu não me engano até julho depois a gente acabou estendendo então ela vai até o final do ano e agora recentemente quem é parceiro Magalu deve ter recebido também as nossas comunicações ou entra lá no próprio portal dele ele consegue ver um banner também pra oferecer desconto à vista então são 3 opções de desconto à vista 5, 10 e 20% então cara isso é muito legal porque imagina que é uma galera que nem acompanhava no geral né nem acompanhava muito bem a Black Friday porque a grande maioria deles são lojas físicas que durante a pandemia quando a pandemia pegou o negócio desse empresário fechou e aí ele migrou pro online então você imagina pro cara que não vendia online não acompanhava de perto esse negócio de Black Friday e agora ele tá dentro de um principal player de varejo do Brasil um dos maiores do mundo vou me arriscar dizer isso aqui que é o Magazine Luiza e cara e vai participar da Black Friday uma Black Friday histórica então eu queria dizer dois motivos primeiro cara porque o Magalu não tá pra brincadeira né a gente tá aí no mercado não estamos pra brincar acho que o resultado mostrou isso a nossa liderança mostrou isso e segundo porque é um ano diferente pra todo mundo então cara a gente acompanhou aí também os resultados do Alibaba né no 11 do 11 cara de novo foi um resultado histórico 70 e poucos bilhões é engraçado até tava falando disso com uma pessoa recentemente a China teve uma grande virada do ponto de vista de mais consumidores mais clientes comprando online lá na das primeiras grandes epidemias que eles tiveram que foi a SARS né se eu não me engano acho que 2011 não lembro agora e agora com o Covid cara desaceleraram ainda mais e é um pouco do que a gente tá vivenciando aqui no Brasil né então se a gente puder aqui tirar alguma coisa boa de tudo que a gente viveu tá vivendo com a pandemia é que a gente teve um crescimento de novos clientes comprando online ou seja e temos que lembrar aqui de novo da frase famosa lá do tio Ben do tio do Homem-Aranha né cara grandes poderes exigem grandes responsabilidades então ah legal tô vendendo no Magalu cara só um seller do Magalu agora vou estourar de vender e cara não é bem por aí não é só isso né e aí você vai poder me dizer com muito mais propriedade cara tem toda uma preparação time treinado estoque preço tem que assim tem que entregar no prazo né se não cara a Black Friday de duas uma ou capota o seu negócio faz o seu negócio fechar ou você vai ter trabalho dor de cabeça que você não queria ter não deveria ter até janeiro fevereiro vai se estender e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti